Na bola o Puyol, Carvajal, Puyol, olha hoje ele não tá errando nada hein, mais um passe certo. Hummels, Puyol, Matz Hummels, Lampard tem a bola, o time toca a bola, não se precipita, tá aí o desempate e vai marcar, e ele guardou, gol! Gol! O time passa a frente! Tá em vantagem, mas não tem nada decidido, tem que tentar ampliar esse resultado.